Tu quer dar pra tropa do sapê? Porque os cara é foda Tu quer dar pra tropa da cocada? Porque os cara é foda No palha tropa marola, os cria para tudo No palha tropa marola, os cria para tudo Quando chega de corola, claro que ela olha E já me quer pa' hora Não sei se é meu cordão ou se é minha pistola Tu quer dar pra trocar do sapé Porque os cara é foda Tu quer dar pra trocar da cocada Porque os cara é foda No baia troca marola Os que é para tudo Quando chega de corola Para o que ela olha Já me quer pa' hora Não sei se é meu cordão ou se é minha pistola Não sei se é meu cordão ou se é minha pistola Só coloca o pirrajado na minha buceta Só coloca o pirrajado na minha buceta De bola, de bola, de bola pra trás Digo aqui na cintura Ela vem roçando na minha pegadora De bola, de bola pra trás Digo aqui na cintura Ela vem roçando na minha pegadora